Invista neste canal, invista em um mundo melhor. Muito boa tarde, está começando aqui pela TV Mundo Maior, mais um programa Oficina da Mente. Estamos de volta nessa programação ao vivo das 4h às 5h da tarde. E tenho aqui ao meu lado Humberto Pazian. Prazer, mais um programa aqui na TV. Mais um programa. E hoje, Pazian, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante também. Sobre as criações mentais e o imaginário. Legal. E para você que está nos acompanhando pelo Facebook da TV Mundo Maior, nós já deixamos lá postada uma imagem do programa com uma pergunta. De que forma essas criações mentais podem nos ajudar a encontrar um equilíbrio espiritual? O que você acha? Deixe lá a sua opinião, o seu comentário e também as suas dúvidas. E se você quiser participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, é só você adicionar o nosso número, que é o 11-996-433827. Manda lá a sua mensagem também pra gente, que daqui a pouquinho a gente traz aqui no programa e começa a interagir com o público, né, Pazian? É isso aí. E pra gente começar, Pazian, como a gente sempre começa dando uma base ali do tema. Muito se fala sobre as criações mentais, até como um outro nome que é muito usado na doutrina espírita, que são as formas pensamento. Mas o que viriam a ser essas criações mentais? Bom, a gente vai discorrer sobre isso bastante hoje, né? Mas, simplificando, é uma historinha que a gente pensa que tem um campo, ela não se projeta na tela de um cinema, ela se projeta numa outra dimensão, muito próxima a nós. Então, tudo aquilo que a gente cria mentalmente é como se existisse numa outra dimensão. E isso tem efeitos que a gente vai comentar aqui. E essas seriam, então, essas criações mentais, a gente pode dizer que são as formas pensamento que são faladas no Espiritismo. Sim. É isso mesmo. Inclusive, quem usou também e trabalhou muito sobre isso é a Anne Bessin, da Madame Plavatsky. Como é que chama a organização dela? Daqui a pouco, é, Teosófica, Sociedade Teosófica, trabalharam muito isso, tem até um livro que tem as cores e tudo mais, mas o Espiritismo também foi muito mais sério até a esse respeito, se aprofundou bastante e é a mesma coisa. Bacana. Então, a gente pode dizer, já introduzindo no assunto, já sabendo o que seriam essas criações mentais, essas formas pensamento, a gente pode dizer que é possível que o Espírito, mesmo encarnado ou desencarnado, ele possa alterar, por exemplo, o ambiente com os seus pensamentos? Sim, pode. Primeiro, ele altera o seu ambiente mental, vamos dizer assim. Antes de começar o programa, eu estava pensando um pouquinho, quando a gente tem algo para resolver, então a gente tem uma pessoa para conversar e aquilo incomoda a gente. A gente não fica imaginando, vou falar isso, vou falar aquilo, se responder isso. Às vezes a gente até discute naquele momento, mas a gente está criando uma cena. E aquilo está assim, emitindo, vamos dizer assim, energia, ondulações, vibrações. Então, a gente altera o nosso ambiente interno e altera também a nossa volta. Aquela pessoa ou as pessoas que a gente está pensando, nós estamos afetando também. Podemos afetar negativamente, se elas não estiverem protegidas, vamos dizer assim, e até positivamente, de acordo com a vibração. Não só a gente altera, como aí pode ter também a influência de entidades espirituais, e aí a coisa toma uma proteção, tendendo até a se materializar, ou seja, tornar-se aquela imaginação, ser criada aqui no nosso plano. Por exemplo, numa situação que você precisa resolver algo com alguém, e aí você projeta que aquela pessoa vai ficar irritada, vai te responder mal, e aí você se irrita com ela. Só que isso está só projetado. Você chega para ela sendo agressiva, e claro que a probabilidade dela devolver na mesma é muito grande. Embora eu acredito que na hora que você está imaginando, ela já está sentindo aquela tua energia. Ela já começa a mudar então. Isso, no inconsciente aquilo já está mais ou menos ali. Então, quando você chega, ela já está predisposta a que aquilo que você visualizou com muita intensidade, seja real. Sim, já vem disposta ao ataque. Exatamente. E a gente sabe que no mundo, pensa, são bilhões de pessoas criando com a mente. E hoje, no nosso planeta de provas e expiações, o que mais se tem ainda são as criações negativas. Isso influencia no nosso cotidiano? Muito, muito. Essas formas de pensamento, elas ficam todas no que a gente chama de psicosfera. Então, a gente pode imaginar, eu gosto de pensar numa piscina. A gente, quando entra numa piscina, a gente se molha. Se a água estiver limpa, a gente fica limpo. Se a água estiver suja, aquilo imanta na gente. Então, todos os dias a gente desperta e a gente entra numa piscina de energias. E essa piscina, infelizmente, ela está sempre um pouquinho sujinha. Então, a gente se imanta, a gente precisa se limpar, se purificar. Então, os bons pensamentos, a oração, fazem com que a gente se torne mais limpo. Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue manter, né, Júlio? Então, você tem um pensamento negativo aqui, você permite que essa energia te envolva. E, vamos dizer assim, de uma forma muito simples, né? Que a tua aura fique impregnada, fica suja com essas formas de pensamento. E a gente falou aqui um pouco da situação de você criar esses pensamentos negativos, né? Muitas vezes, em uma situação de angústia, de ansiedade, até de estresse muito alto, a gente acaba se deixando levar mesmo por esses pensamentos. Existem formas mais eficazes de que a gente saia dessa vibração e que a gente consiga até sair desse processo de ansiedade, de estresse, de raiva também? Sim. É você preparar uma historinha e rascunhar aquilo que você gostaria que acontecesse, que fosse mais positivo para você, e começasse de acordo com o que você se sente mais confortável. Algumas pessoas gostam de falar. Então, cria uma frase e começa a afirmar aquilo para começar a introduzir essa imagem. Outras gostam de ler, escreva e fique lendo, né? E vai pensando na historinha, vai tornando aquilo realidade, vai pensando toda hora, todo dia. No começo, é um pouco falso. A gente sente, né? Poxa, que bobagem que eu estou fazendo. Que não é uma realidade, às vezes, né? Até então não é. Ou julga que é muito difícil. Mas a partir do momento que vai pensando, vai escrevendo, vai sonhando com aquilo, aquilo começa a se tornar mais próximo. Até que chega uma hora que acontece, e geralmente quando acontece, acontece de uma forma tão natural que você acha que aquela criação não foi aquilo que criou. Era para ter acontecido mesmo. Você esquece do trabalho que você fez. De todo o processo que foi feito, né? Tão natural que acontece aquilo. Sim. E da mesma forma, Pazian, que tem essas criações negativas o tempo todo, tanto por espíritos encarnados quanto desencarnados, ao redor da Terra, e que a gente acaba entrando nessa piscina, como você falou, de energias, de pensamentos, também tem o trabalho benéfico. Tem as criações positivas. Sim. E que os mentores, os guias espirituais podem usar isso para nos auxiliar também, certo? Podem e usam, né? Graças às almas mais evoluídas, é que dá uma amenizada na coisa, né, Júlio? Se não, assim como tem aqueles produtos que a gente põe na piscina para limpar. De deixar tudo mais claro. Isso, tirar as impurezas, os mentores estão constantemente purificando essa piscina, né, de ondas magnéticas e tal, para tornar para a gente melhor. Então, quando a gente começa a orar, começa a ter um pensamento bom, a gente também ajuda nessa limpeza psíquica. Mas o bacana é que a gente limpa primeiro a nossa volta. Então você já começa a se sentir com mais ar, mais tranquilo, né? E aí vai expandindo e vai auxiliando, né? Numa progressão aí geométrica, vai auxiliando todas as demais pessoas. Por isso que é legal quando se tem uma corrente, por exemplo, uma corrente da paz, né? Os Espíritos estão fazendo muito isso, outras religiões também. Mas tem que ser sincero, né? Claro. Não é ir lá por causa do show. É uma corrente mesmo da paz, com vontade de querer ajudar. Essa vontade já ajuda muito. Então esse pensamento de querer ajudar já é uma projeção positiva. É, o pensamento é energia, né? Então, mas como é que eu faço? Você quer ajudar? Porque a gente já está ajudando. Também dizem que pensamento é matéria, né? Ele cria... Seria isso, né? Essas criações mentais. Materializa. E ela materializando, jogando isso para essa... Vamos chamar assim de piscina energética. Você gostou da piscina, né? Eu gostei. Porque você está de férias. É uma analogia muito boa essa. Você está de férias. Você está com a cabeça na piscina, na praia. Então, se a gente joga tudo isso, esse positivo, para toda essa piscina de energias, né? Como você falou. Sim. E outras pessoas se ligam nessa mesma sintonia, elas vão ter acesso a essas projeções mentais. Não só têm acesso, como também colaboram com as suas energias. Então, vai ampliando esse tipo. Assim como o mal ou o ruim, né? Também prolifera quando todos pensam da mesma forma. O bem também. Bacana. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo bloco. Tá bom. Mas antes de irmos para o nosso intervalo, eu gostaria de fazer um convite para você que nos acompanha. Que você contribua, colabore, participe da campanha Espiritismo Precisa de Você, SOS. Essa é uma campanha que visa manter a produção dos trabalhos da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. E para você fazer parte é muito simples e ao longo aqui do programa eu vou mostrar para vocês todas as formas de colaborar. Mas você pode entrar lá no site amigosdaboanova.com.br barra espiritismo SOS ou também ligar para o telefone 0800 12 18 38 e se informar com as nossas atendentes que vão te atender com muito carinho e muita tranquilidade. O programa Oficina da Mente vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Até lá.